Nosso nome é Naira Gandhi. Naira Gandhi nasceu no Brasil de 1937 e filha de Weira de Miro. Naira era figura muito importante em Dinastia. E foi a primeira mulher a transformar chefe de governo na história da humanidade em um país humano, Índia. Índia, e como um helado, é o assunto do país mais povote do mundo. E continuará a cultura e religião. Na ano de 1966, e criou potência econômica e industrial e militar. Índia, e essa grandíssima amiga, que não lida é morta, a milita Lopes Cabral. E apoiar no processo de luta de libertação internacional. E tanta amizade que teme, que não lida, e logo a ver que Sicilia não lida. Cabral nunca vai ver que Sicilia lida. E apoiando no processo de luta. Mãe, que não lida, que é o nome de Indira. Mãe, que eu lembra que o manda cabral da luta. Mãe, que é o nome de Indira. Mãe, que é o nome de Indira. E, que é o nome de Indira. É o nome de Indira. E, que é o nome de Indira. Mãe, que é o nome de Indira. E, que é o nome de Indira. E, que é o nome de Indira. E, que é o nome de Indira. Mãe, que é o nome de Indira. Mãe, que é o nome de Indira. Eu amo de Indira. Essa? Medicina de Indira. E,omicina de Indira. Que é o nome de Indira. Se não é para manter o dinheiro do trabalho. e por negociação de Aérea de 1930 a Santiago de Cuba e por Navarra, 7 de junho de 1907 a Canyajá. Ele vinha de atual presidente de Cuba, Raul Canyajá, e teve um papel fundamental na revolução. Virma é exige e vai para a revolução através de Guilherme Franco Paixas e Cavalecero Guilherme, líder de movimento profissional de Cuba, na província de Oregha. Virma, ele foi presidente da Federação de Mulheres na Cuba. Desde 1900 a Canyajá, custeve-te-nove a gravidade de vítima de doença. É só uma representante de 3 milhões e meio de mulheres. Virma é exige e sempre é que falava de 32 mulheres com meninos. Você diz que a vítima é de mim e de a famosa. Tem de ser uma famosa, não tem de ser uma famosa, porque o policial estava na próxima primeira guerra, a força de perito, não tem de ser uma procura, mas nada, é sempre ativa, é sempre emocionada. E isso é uma famosa do Ministério e do Gabinete do Político, o Ministério da República, de Cuba, de Irma, e para os inguentes, os meninos, num congresso na Latinoamérica, México, Copenhague, na Europa. Ficou-se, que nós tivemos um missionário. Tivemos que nós tivemos um missionário. E que nós tivemos um ministério . que se tivesse abenado. Entretudo, tem achar que a primeira guerra, é minha filha a senhorita Danilo, Uma Cimpa Aquanta, a sua filha que está lá no março, e a sua filha, e a sua filha, que o senhorita, e eu minha filha foi para o partivo de partida, E foi também liberta desércitos de libertação na América, na UTIA e na América. É sempre que a luta estava por 30 anos, por definir a finança. É sempre que a luta, por definir 30 anos na América, a polícia estava por 30 anos na lista de turismo mais prosseguido. Apesar da reclama, se não sou ciente, é cavaleiro, coordenado a sagrada com a polícia de 1963. E fugiu de prisão de 1979, de reclamar a civilização de Cuba. Apesar da pobreza fica na história, soma o primeiro ninguém mais promovido na lista de turistas, mas para seguir com a polícia americana. Em Boca e Vida, que está programada, já não vou permitir que não tenha outro camarada, com esse tipo de apatação. Muito obrigada. Viva os indígenas! Viva os indígenas! Viva os indígenas! Viva os indígenas! Aceptem para armar um fúrbano. Obrigada. O primeiro, as senhoras e você, eu tenho um professor de deputação. Obrigada. Obrigada. O primeiro, eu tenho um professor de deputação. Eu tenho um professor de deputação para a microfone, hein? Eu tenho um professor de deputação para o senhoras e do deputado. Aplausos. dia 8 de março, na realidade, o dia propostado das mulheres lá na pesquisa. Essa é a significação que ele quer ter, na parte comum, de vida e de homens. Para eles também é como se desplazam. E na Guia Vistal, não tem certeza que não tem exemplos de mulheres da sequência de construção, muito cuidadosos de luta de libertação nacional, mas eficaz e evidente durante o período de luta de libertação nacional. Não tem ainda de exemplos de mulheres aplicadas, dedicadas e voluntariamente estarem dispostos a descer a construção para o país ser de maneira que os unhávamos e para o país ser de maneira que a nós nos unhávamos e de maneira que a população. Conte a visão de mulheres, por homens, juntos e só juntos que o país que vai ter. A nós que se internavitam aloga, a nós que se internavitam a todos. A nós que se internavitam a nós, a nós que se internavitam a nós, a nós que se internavitam a nós, a nós que se internavitam a nós. Agora, todos nós que sempre tentamos falar à nós, homens e mulheres lado a lado, sem discriminação. Aplausos 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 E cada um é uma história, a noite de março, de luto, mas responde a todos nós jovens que estarem, porque é responde a fazer de um exercício de cidadania, se pouco a conhecimento de história, e aquele cara vinha a trabalhar, que a mim falava, mas aquele cara vinha a falar muito certo, e eu falava, mas o que a seguinte é por sair, o que a seguinte é por nós, e é o exercício, no sentido de conhecimento de história, não só história de vida visada, mas história mundial, e um pressuposto fundamental para realmente não proteger, e a arma ideológica que está permitindo realmente não fixar, não queremos reforço. Agradeço, parabéns, mas parabéns e obrigado por esse bom esforço e por essa boa contribuição. Vamos falar, é tudo na quadra da preparação, a noite de março, e está deixando muito muito rápido, e está deixando muito contente. Doutor, o dia Manga, e o Jair, o Data das Omercinden, o 8 de março, se dá que a prova fica misturado, se dá que a prova fica dissolvido em outro tipo de conmovação. Ainda estamos a fazer-me da equipe, que temos a ser de outro tipo de conmovação, mas aqui significa que está por detrás de Data. Dia 8 de março, e falava dele, e o Data, o que fica a capacidade de história, ouro conquista, E, provavelmente, é o menos que dá uma vitória por isso aí de um homem aos portões. Eu vejo que lá, em nome da direção superior da IGC, as minhas primeiras notas e para agradecer essa votação comissão, associar a IGC a essa cumulação, permitindo que, no 8 de março, possamos simplesmente mais um dia para não comer, para não viver ou para não ficar na casa. Vai ser um dia de reflexão, vai ser um dia para levantar tanto esforço, realmente, no Brasil, para também, a nível do nosso país, para também, no nosso esforço, o produto da Intervenção Nacional, para viver realmente ocupado com o espaço, que é o fato idealmente nesta educação. E que é a caminha de segunda-feira? Porque, você vê, o dia de segunda-feira está muito familiarizado, Desde agora, o dia a dia, o meu amigo que as a sombras, se dupa motivos, várias horas na FG que o nosso governo dominou e quem esteja. Olha aqui o meu amigo, que meus amigos foram quatro horas, tudo o que estava nos valores foram quatro horas Ocompanheiro meu senhor João aqui, ele super consiga o qual nicht dar uma chanceей de visa proSaio Invésia a ter uma contribuição No как ele foiOneaguda? E que ele é um conceita mais uma norma mesmo que o que é o porcoue, ele valorizou. O que é para mim isso que você quer? Ontem ao dia do seu convite do ING Manoal, teve atenção dentro da pesquisa, na volta dessa questão do dia 8 de março, e a volta do Instituto da Vigilidade de Cabral para o Código do Trabalho do Estado. E um tese demonstrado, como alguém escreveu aí no Brasil, manda-me aqui discurso a eleitoral como um cifonto de defesa, e fazendo de forma crítica, crítica no sentido de demonstração, um conjunto de coisas que a eleitoral colocam a forma de objetivos nas sociedades mulheres e na luta, e que estão sendo sendo um perigo, ou pelo menos um perigo técnico. A nossa vez repete assim, logo está no que acontece, logo no meio da equipe tem a opinião contrária em nós, logo no meio da equipe era criticando, logo no fundo nunca era criticando o que estava levantando o aluno do saco nacional, logo eu prestava atenção, eu trabalho ali, tal que crítica que estava havido em relação a promessas de que é o que é o que é, ou na atualidade, ano de hoje. O que é, os maninados sãoweisminas. E um movimento já rootентов Elsa– Ela descobriu segure立o no futuro três ambiente, E que três ambiente cabe em nós e parte milh close do jovem do nosso. Por melhor, a minha demonstração é que assim me respeite como aqui está o vestido, falando no erro da humanidade e não me expressa com as一點es. a presença de mulheres. Não, não. E falam que, graficamente, mulheres são maioria na nossa população. E se uma maioria na população, sem capacidade de interagir com a população é bastante maior em que se encontra no nosso dirigir só a homens. Então, é fundamental para realmente não estimular a presença de mulheres no processo de luta de organização do processo de luta de organização. E para a humanidade, a nossa mistura, a milhares participaram no mundo, é simplesmente uma pessoa que não tem mulheres junto com nós. Então, naquela época, não tem que dar um passo de frente. Não, milhares têm que ser também líderes nesse processo de luta. Se tanto falar, milhares não vai em contra no processo de luta de organização nacional e que a milhares tenha colocado a milhares não vai em contra. Não, milhares têm que liderar a milhares no processo. Milhares têm que desempenhar papéis muito importantes, de empresários políticos, de responsáveis de frente. Às vezes, simplesmente, para uma comandante. Portanto, Cabral teve um erro de que, de fato, há um grupo que situava, milhares é número um. Milhares representa a qualidade e, sim, presença no mundo de produção nacional do meu lugar, o meu lugar, o meu lugar. Mas tem um terceiro elemento. Cá me pensa com uma equilíbrio para confrontar diariamente. a equilíbrio para a comunicação nacional, não, não. Mas tem um terceiro elemento. Se não tivermos um problema de educação, se não tivermos um problema de saúde, se não tivermos um problema de igualdade social, milhares de partida em uma situação de desvantagem em relação ao homem. E falei, muito bonito, agora nós vamos lá tomar reuniões do partido, minha irmã vai ter participado na perigualdade com o homem. E falei, mas não me lembra tanto, minha irmã anda para amanhã com o lado de Secaiado, e ela não desesperada com o lado de Secaiado, e ela não desesperada com o lado de Secaiado, mas também tem tempo e não poderá ser formado ali. Então, agora está lembrando. E, de verdade, não misteriamente compreende aquele que esforço, aquele que cancela, essa resposta da mulher, nós experimentamos assim, aquele que a mulher tem que ser. Para a hora que a mulher convocou o mundo do partido, para não ter a resposta do mesmo, a cancela que a mulher tem, daqui a hora que a mulher vai pegar o nível. Então, não anda amanhã, não vai catear, não vai preparar uma batalhinha, não dá meninos como é, não leva meninos, não mandemos a escola, e eu não tenho a capacidade de percibo. Se, contravelmente, não está na parte de um pé de bondade, ou não. Quê é que manda? Importante, evidentemente, para que a hora, não a trabalhado lá, pelo menos a nível de viagem, não a trabalhado no sentido de melhorar a porta de participação de milhares, e de todas as estruturas de prédio, e mesmo em termos de apresentação da palavra. Não, eu queria que a favor, que ela transforma, não põe mandata, não põe mandata, como mulher que trata da família. Isso não é, não põe mandata da família. Isso não é, não põe mandata da família, se você está criando algum mecanismo que ela poderia ter, dentro do põe mandata, da família, e da parte do mundo, que essa ideia é desfantada. Portanto, a educação, não tem que ter preocupação especial, de poder ir reservar a ninguém aqui. E que é que manda? em relação àquilo que a minha família é declarada de não participação, daquilo que o governo, é nome da nossa diretora, não temer e ao mesmo tempo orgulho de aos reconhecimentos. Dados os estatísticos, estão a falar de lá. Não manda a governação, bem aí a dizer, conseguir reduzir taxas de abstenção muscular, ou de abandono muscular, em 20%! 20%! É o abandono muscular, quando os moradores, não se torna, é o abandono muscular, não precisa ter um entorno muscular. 成立 Tanner Canó, é o abandono muscular, Tec, porque a intenção é que porque não tem planos, mas não tem planos, é um problema, porque a gente não vai viver com medo, a nossa tudo que não ocorre, tudo que é tudo que tem. Então, nós temos também essa capacidade. Agora, aqui na Babiléria, nós temos tudo o que é que tem. Nós temos que ouvir, que nunca deve ter ouvido a comer intelectual. Porque, agora aqui, até na sala de intelectuais, sem papel do limite da colégora, é o primeiro que não é intelectual. Muito obrigado. Já falei que vocês conhecem. Agora, nós não vamos amassar. Eu estava aqui com palavras caras com a vida que vocês conhecem. Então, nós vamos amassar. Nós vamos amassar. E a professora, mas. E tudo que tem tudo. E como eu quero explicar, ela fala do corpo miliardiano. E fala-me, se eu estou com a vida, do corpo miliardiano, e que só que miliardiano, que é a terra do governo, e ele vive e que geração que há inesse de serem cheia e que ela tem de vida. Então, o primeiro ponto que tem demonstração que a sociedade está preparada realmente para cuidar de esta geração e de obrigação da mulher para cuidar de esta geração do mundo. Então, da saúde da mulher garante tomar condições de reprodução de mulheres também e de boa qualidade e que realmente nada de especial da mulher senão cria condição realmente para cuidar de nossa geração do mundo. E esse é um aspecto que tem que proponar ainda aos, na taxa de voluntaridade, matéria infantil e de que má garante no mundo. Que lhe está podendo empoderar e o sonho de nós. Para que não olhe o número de mulheres que estão durando para a questão do período de reprodução, tratando-se de París e algo que tem que pensar. Mas, não tem que pensar ainda na ponta de chegada, não tem que pensar ainda na ponta do Partido. E na ponta do Partido é o único que tem a grande geração de pessoas que tem que pensar em todos os países. E que a hora que a gente vier, a gente lhe falar com o povo e a outro teve uma grande geração de pessoas que têm que pensar em tudo. a possibilidade de rastreio médica nos primeiros anos de acesso à empresa. Quando lembro, tudo se vira outro para realmente entender o que é acesso oportunizado. Mas essa, gostaria de dar-lhe um exemplo para nós todos não compreenderem cada 15 desafios que se der à frente. Assim, quase nós, todo mundo hoje e muito qu Saskia. E como eu tenho, eu vou te dar uma explicação para quem me acompanha. E aí, no entanto, eu posso te apresentar um que eu não consegui notar. No entanto, eu vou te dar uma sensação de me convocatriz de fãs novosapiores. que não afirmam a tecnologia, mas é que não melhorará nossas condições de vida. A gente tem que se capaz de melhorar nossas condições de vida. E como é que você fala, não é que você vê televisão, não é que você vê outras condições de vida. Mas não é que você vai fazer o que você está fazendo. Vamos aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. para não ter uma pista de resposta a essa. Para nós, a nossa sociedade está conseguindo fazer-se porque nunca tem de ser capaz ainda de fixar-lito nossas prioridades. Não tem de ser capaz de fixar prioridade nisso. E a juventude tem de estar na centro de tudo nossa prioridade. Na centro de nossa prioridade. Se não colocar juventude na centro de nossa propriedade, não garantir informação e não garantir uma hora de ter informação e não ter acesso a emprego, como ter dinheiro no meu gosto, eu vou decidir o que é que eu estou fazendo de vida. Não vamos falar com nada. Não resolvemos o problema do nosso trabalho. Camila, Camila, nós termina esse período de fato. Eu quero a ocupação da ocupação. Essa audição não se lembra dos marcos importantes. Eu quero a ocupação dessa ordem. Eu quero até o momento. Eu quero que vocês não conhecem que troca, não se lembra. Eu não sei lá. Eu quero que você acolhava chamar essa ordem. Eu quero que possa acompanhar. Eu quero que vocês olhem ali. Amigo, eu estava na sala de vinheta e queria a minha gesta. E vai, Angola, participando da criação da vela vela. Hoje, o mandando mori, estava na centro de todo o trabalho que fiz, para poder chegar ali realmente com a visão, com a vidada, dentro da sua vida. Para pouco tempo, eu não comemorar aquele tipo de sucesso, ele fazendo a vana na conferência principal, tricontinenta. Portanto, eu vou me lembrar que é assim. Se nós estávamos, devemos convidar o 25º aniversário de sua MCB e ter um desafio que nós temos de ter que achar. Eu tenho que dizer, que é o quê? Não é que isso que eu ajude. Quero que ainda esteja no trás do seu MCB, quero que foi o público, somos uma unidade do que processo, que agora é para nós nós estamos fazendo, para que alguém não puder continuar aqui a trabalhar. Mesmo, é ano de 2016 que eu estou levando, e ano que eu completam 60 anos de formação de PAIGC. que eu tenho que pedir, eu tenho que pedir a casa, se eu garantir a casa da viajar senhora de Bologna, ao outro lado da grande, que eu falo de piensias, a não do que há de falar, a nosso único partido público, é de todos os gerencados. Toda a geração que tem história valentanda, e imutanda, a tudo que eu acontera, que a nossa geração fala dos pitelos e não dos pitelos. A nossa geração da qualidade, que nos criam ambiental hoje, não podemos indistir no país. E o importante é mostrar o lado, é se vir colocar prioridade, se tornar com a coláquia de aventura, de mulheres, tudo o que está nascendo em nossa educação. Porque tudo que mostra o lado não está alinhado com a violência. Mas, não viagem. Tem que ser também casa, que não está a perder a escritura. A verdade é a escritura. É a presença da motivação de uma faculdade. Para que não olhem a casa assim bonita, que é a minha presença, e tem que ser feliz com um desafio. A minha parte do Presidente Partido, que vai para o Secretário Nacional de Estado de Cultura, porque é de número de casa. e é de desejar de casa. Olha, espaço para mim. E ali nasce uma ideia de viagem de vida. Não faz esforço, e não foi capaz de viagem de viagem de vida, é porque é que em casa a viagem de vida. É que se não a viagem de vida. É que se não a viagem de vida. Mas não vamos parar a barra. Não vamos parar a barra. Viagem centralmente, e não lhe informação sobre o vídeo físico. Eu tenho esse espaço, só que lhe visita aberta a juventura. e não me ensina. Eu tenho essa paciência ali. Eu tenho esse espaço, Se não eu não lhe informar... Eu tenho esse espaço. Eu lhe eu tenho... Eu tenho isso. Eu tenho um espaço, eu tenho essa dificuldade. A gente tinha recebido, a gente veio morrer lá, não, até que eu resolvi, que é um problema que sabe. Não, não vai ver com quem está lá, vai virar, se precisa de uma tabaca, se precisa de uma tabaca, porque quando eu vou mandar, todas as salmões vão estar, mas vem de chama, não queria acordar de chama, mas hoje foi em turno, e partiam todo dia, e assim eu fico lá, que está na sua casa. A minha que acabaram, eu até queria ver a G7 e falar com a Rafa, ver a G7 tem que ter essa porta todo dia aberta. E então não tem que ser o trabalho geralmente de continuar a G7, e assim eu, e fim do mensagem da G7, e a desafio a nossa secretária nacional, a nossa líder de libertade, a nossa camarada imã, a camarada Ibrahimovski, que está ali, todos nós dirigentes de partida, para não trabalhar geralmente nesse dia. Aos, nós estamos reunidos. Mas então vamos lá. Para ter a hora que eu não lá, como morrer, 60º aniversário da PIA, para não ter a capacidade de não-juventude, estar na sala, e não que eles em linha, o juventude está na outra sala, e a última parte do mundo, daquesta minha vida, que é chamada de Aerocafé, foi uma vez da Aerocafé. E foi uma vez da Aerocafé. Que foi uma vez da Aerocafé? Que é café de diálogo. Foi uma maneira de mostrar a vida ali, para não ser capaz de estar na neve, ligando outros pontos do mundo. Falando a gente que está na vara, Falando a gente que está na Sambique, Falando a gente que está na Calvê, menos com a melógenos.